Bom, eu sou Adriano Martins, sou de São João del Rey, né? Dou aula conservatória da minha cidade. Encarei sete horas de viagem pra vir, encarei sete pra voltar. Tô achando esse evento muito importante, né? É o encontro com grandes bateristas e a forma que tá sendo feita, assim, bem perto, né? A gente tá conseguindo interagir bastante com eles. E é muita informação. Eu acho, sim, que muitas bateras do Brasil inteiro e de outros lugares verão, né? E compensa muito. Acho que vai acontecer outro 4 e 5 de novembro desse ano. E com certeza eu estarei aqui novamente. É um evento maravilhoso e eu convido a todos a participarem.